Seu guarda, eu estou aqui no banco desta praça Olhando aquela vidraça, doido pra bater e quebrar Seu guarda pode me algemar, pode me prender Se eu voltar naquela casa, sei que o couro vai comer Eu já liguei pra ela, já tentei voltar Eu já fiz de tudo pra recomeçar Ela disse que o meu passado vai me condenar Seu guarda seja meu amigo, deixa eu chorar A minha mágoa quero afogar Mas essa mulher não vou deixar de amar Pobre de mim, só corotinho A saudade dói por ver chegar o fim Pobre de mim, não faz assim Vou me acabar comando corotinho Eu já liguei pra ela, já tentei voltar Eu já fiz de tudo pra recomeçar Ela disse que o meu passado vai me condenar Seu guarda seja meu amigo, deixa eu chorar A minha mágoa quero afogar Mas essa mulher não vou deixar de amar Pobre de mim, só corotinho A saudade dói por ver chegar o fim Pobre de mim, não faz assim Vou me acabar comando corotinho Pobre de mim, só corotinho A saudade dói por ver chegar o fim Pobre de mim, não faz assim Vou me acabar comando corotinho Duo milagro Pobre de mim, só corotinho Pobre de mim, só corotinho Pobre de mim, só corotinho Teu anjo